Olá, tudo bem? Neste vídeo vou compartilhar com você, as características do micro-ondas da Electrolux. Se você busca um micro-ondas básico e funcional, não deixe de assistir esse rápido vídeo até o final, beleza? O micro-ondas MT-D30 da Electrolux é um aparelho moderno que traz mais praticidade no dia a dia. Esse modelo vem com tecla Aquecer Refeição, que, além do que o nome já afirma, ainda permite o reaquecimento prático de pratos. Possui ainda uma função interessante chamada Kids, feita exclusivamente para pratos deliciosos que as crianças adoram. Esse micro-ondas de 20 litros também conta com a funcionalidade de travar a porta, isso garante muito mais segurança, especialmente para casa com crianças. Ainda possui tecla Início mais 30 segundos, o que facilita o dia a dia com apenas um toque, sem ter que ficar programando o tempo de aquecimento do alimento. Possui 10 níveis de potência, possibilitando assar bolos, manter a refeição aquecida, preparar carnes, entre outros. Além disso, o aparelho é em aço inoxidável, o que garante uma durabilidade maior de vida útil. Lembrando que esse modelo está disponível na voltagem 110 e 220 volts. Agora vou compartilhar com você, uma rápida apresentação desse micro-ondas. Vamos conferir! Portanto, esse é um produto perfeito para você, que precisa de agilidade e praticidade. na cozinha, e ainda com baixo custo. Imagine você utilizando esse micro-ondas da Electrolux, e desfrutando de todos os benefícios que ele oferece. Para você adquirir o seu, vou deixar o link do site da Amazon aqui na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário. Beleza? Eu me disperso de você, e até o próximo vídeo. Boas compras! Boas compras! Boas compras! Boas compras!